Olá pessoal, sou Raimundi, aqui de Guajiru, participando do 13º Festival do Camurupi, juntamente com a Associação dos Moradores e do Guajiru Promose. Esse ano a gente está cheio de novidades, cheio de criatividade e a gente está com uma atividade que vai impulsionar o evento. A gente está trazendo o Camurupi assado todas as três noites, atrações nacionais como Lagosta Bronzeada amanhã. E a gente convidou vocês para vir prestigiar Canto da Sereia, artesanato, uma música boa, barraca de alimentação, atividades esportivas, culturais. Além do mais, a gente também conta com o pessoal que vem nos ajudar com a questão ambiental e de saúde. Então, vem participar conosco, 13, 14 e 15 de outubro, 13º Festival do Camurupi. É nóis! Boa noite a todos! Estamos aqui na belíssima praia de Guajiru. Mais um ano. É um prazer, queria dizer que é um prazer. A JTS Eventos está aqui com a estrutura, palco, som, luz, gerador, LED, para fazer esse evento, se não maior ou melhor, um dos melhores do nosso trairi. Queria agradecer ao prefeito Gustavo Moreira por ter confiado no trabalho da gente e a gente está aqui com essa responsabilidade. E esse ano a gente vem com a inovação aí, que é um painel de LED, uma luz totalmente diferente, uma estrutura totalmente diferente de som, entendeu? Então, a gente está aqui, dizer que é um prazer vir fazer esse evento maravilhoso aqui e agradecer o pessoal do Guajiru Promove. E a cada um de vocês que vem pra cá pra prestigiar esse evento. Conte com a gente sempre! E aí Tchau.